Oi pessoal, meu nome é RossiDragon For mais um vídeo aqui com vocês Eu estou apresentando esse vídeo no canal do Rossi O Vídeo Gamer Então nessa pessoal, eu estou indo Só mais um pouco, vamos Nós vamos gravar Um, dois, cadê lá? Eu vou fazer minha história, contar minha história aqui Como eu vim parar aqui Mas, eu tenho uma, vou estar sem longas Vamos esperar só mais um pouco Só mais um pouco Só mais um pouco Vamos conseguir Com certeza Ai, RossiDragon, tudo bem? O que vamos fazer agora? O que você vai aprender de você, cara? O que vamos fazer? Eu estou apreendido, cara Aparece alguma coisa Fala alguma coisa Resposta alguma coisa Vai logo! Eu vou apreender de você Eu vou fazer o impossível Eu vou imunir cada um de vocês E desaparecer com toda a humanidade Vocês vão ver o seu pior pesadelo E, ah, 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 ah ideas Só mais um pouco Eu vou vencer você Venha me enfrentar E vou acabar esse garoto Eu irei inventar Não não fiz isso Eu irei levar um refém Mas primeiro você me não e ele Cada vez mais Depois para levá-lo Bem na tua frente, garoto Você não vai poder fazer nada Porque você vai ter que me enfrentar Para resgatar o garoto Só mais um pouco Meu refém Está sendo preparado Vamos usar transporte Para você, refém Só mais um pouco Agora venha me enfrentar Herói Que eu vou capaz Top, continua